Música Ora cá estamos com a página dedicada ao desporto Aqui na Norte Litoral TV Conosco em estúdio já temos João Couto Olá viva João, muito bom dia E o Verzinho então A regressar finalmente às vitórias E deixar finalmente o último lugar Nota-se o teu sorriso nesta manhã Porque é realmente importante que isso aconteça Bom dia, de facto é verdade É sinal que o Verzinho está no bom caminho Foi visto ontem De uma forma Mais alegre digamos Mais apaixonada Mais airosa Mais airosa Torna-nos os domingos Bem mais alegres Se bem que nesta fase de confinamento Isto é tudo muito complicado Mas isso Isso é um outro campeonato Mas deixa-me dizer-te que gostamos Muito da prestação do Verzinho ontem Diante do Porto B Um Verzinho completamente alterado Não é aquele Verzinho que nos habituou Ao longo De muitas Jornadas em que se olhava para a equipa E não se via nada não Ontem viu-se Viu-se que efetivamente Para além de haver já a dedo do treinador Há também Uma alteração Profunda Fruto dos Reforços de inverno Que o Verzinho foi buscar E estamos a falar de 5 reforços De inverno E que ontem Curiosamente foram todos titulares O Tiago Almeida já tinha sido Há dois jogos atrás O Ahmed e Isaia também já Já o tínhamos visto No jogo anterior Portanto em Oliveira das Mães O outro é o As duas estreias Depois em absoluto São a do Agdon e do Patrick E que portanto Preencheram estes últimos dois Preencheram a linha da frente Deste Verzinho Nesta versão Para esta Neste mercado de inverno Digamos que Nesta versão 20-21 Deste campeonato Portanto notou-se Mais qualidade Um Verzinho mais empenhado Um Verzinho que Pecou por escasso Relativamente ao Resultado Porque era merecedor Efetivamente Sobretudo na primeira parte E depois da bela reação Porque o Porto ontem Entrou Com tudo Aquele Porto B Entrou com tudo Aqueles Aqueles filhos do Sérgio Conceição São de facto bons jogadores São muito bons São muito bons Precisam Francisco e Rodrigo Não é? Conceição Acho que é isso É isso Exato E portanto Precisam-lhe de jogos Precisam-lhe de De estar em pleno Para poderem progredir Para depois o pai Digamos que Usá-los Usá-los entre aspas Para a equipa principal É Para a equipa principal Isto se o pai ainda continuar À frente do Porto E por aí fora Mas pronto Mas deixa-me dizer De corzinho Tem uma reação De facto muito boa O Porto entrou Com tudo E depois surge-nos O golo Do Luís Pedro Foi o seu segundo golo Neste campeonato Ele já tinha marcado Luís Pedro Defesa central Do Varzim E capitão de equipa Já tinha marcado Frente ao Mafra Na derrota do Varzim Por 3-1 Mas isso são coisas Que já lá vai E portanto O Varzim depois Foi uma equipa Profundamente virada Para o ataque Tem aqui várias oportunidades Aos 42 e 43 minutos Sempre o mesmo jogador Pelo Patrick Mas o que nos deixa Satisfeitos Para além da vitória Naturalmente Foi toda esta dinâmica Atacante Do Varzim Com um meio campo De facto muito bom Meio campo praticamente Quase metade Diferente Isaia André Leão Rui Moreira Leicinho E depois com uma linha avançada Como já falamos Com o Agdon E com o Patrick O Agdon O Agdon Menenses É um empréstimo Portanto Força de Inverno Vindo do Feirense O Patrick Fernandes Veio também Do Veio mais de lado baixo Do Farense Um veio do Feirense Santa Maria da Feira E depois Os outros já Os tínhamos dito Que o Azaia Veio do Gil Vicente Todos os jogadores Impestados O Tiago Almeida Também do Feirense E o André Leão Veio daqui de mais perto Do Trofense Portanto os jogadores Todos eles também Do conhecimento E confiança Do treinador António Barbosa Que ganhou pela primeira vez Portanto foi o terceiro jogo Do André Barbosa À frente dos destinos Do Varzim Ele que não começou bem Começou com aquela derrota Em casa Frente ao Casa Pia Depois foi empatar A Oliveirense E agora acabou por ganhar Portanto Em resumo Esta foi a terceira vitória Do Varzim No campeonato Duas sobre o Porto B E a outra Como sabem Fora de casa Sobre o Pena Fila Ou seja O Varzim tem mais vitórias Fora de casa Do que em casa E esperemos Que as coisas Possam Digamos que a partir Agora Deu um pulinho Deu um pulinho Aliás trocou Com o Porto É trocou com o Porto O Porto há oito jogos Que não ganham Eu não percebo Esta equipa Do futebol Do Porto E até tem bons jogadores Tem Sabes que as equipas Muitas delas E sobretudo dos grandes São jogadores bons De qualidade Portanto andam ali A jogar No sentido De poderem ser chamados Exatamente É mas para isso tem que ter Contrato profissional Para poder jogar na A E na B Relativamente ao Varzim Mas isso faz com que Se calhar a equipa B Dos grandes clubes Digamos assim Não seja muito consistente Porque acaba por Os jogadores não serem Sempre os mesmos É e depois Sabes que nesta fase Também de pandemia Relativamente aos grandes Muitos deles São chamados À equipa principal Para poderem Não diria para jogar Um ou outro O caso acontece Mas pelo menos O contributo Para poderem treinar Para fazerem o grupo Etc Coisa que não acontece Nos clubes Digamos mais pequenos Quando os faltam Os jogadores vão Às equipas mais abaixo Aos juniors Sobretudo Que não estão em competição Infelizmente Mas isto Enfim Isto vai se manter Provavelmente Até ao final da época E portanto Os grandes têm outros recursos Que não as equipas pequenas Mas deixa-me dizer Já que falei dos 5 reforços Do Varzim 5 reforços de inverno Deixa-me dizer também Que o Varzim Não podia ter toda a gente No seu plantel Porque senão O António Barbosa Qualquer dia Estava ali a gerir Uma equipa Com 50 jogadores 50 é um exagero Mas provavelmente Uma data deles Próximo dos 40 Porque repara O Varzim teve Se deu por empréstimo Também 4 jogadores O Álvaro Milhares E o Ibrahima Ao São João de Vero O Paulo Moreira Ao Benfica de Castelo Branco E o Renteria Ao Condeixa Para além da saída Começar por abandono E fim de carreira Do Caetano Portanto Estas coisas Tem que haver equilíbrio Aqui no grupo de trabalho Porque senão O treinador E a equipa técnica Também não sabem Por que lado Se ande a mexer Portanto Tudo isto Para dizer o quê? Para dizer que o Varzim Agarrando esta onda Esperemos que seja Uma onda grande Mas é um jogo complicado Contra o Esportivo de Sá Oh Rui São todos complicados Não adianta Não adianta E agora não há por nos Temos muito de pontuar Claro O importante é pontuar O importante é ganhar Porque três mais três são seis E portanto E o caminho faz caminhando Portanto Terá que ser isto De grau a degrau Entramos na segunda volta Este foi o primeiro jogo Da segunda volta Portanto tudo é possível Há muitos pontos Em disputa Há aqui muito Enfim Muito por onde mexer Por onde ganhar E portanto Há que aproveitar esta onda E tirar o Varzim deste fosso Que é de facto Estar nesta posição Que não é nada Não condiz nada Com os seus pergaminhos Só que Uma nota de rodapé Relativamente Ao jogo de ontem Como sabes Foi jogado No Olival Porque o anterior estádio Não oferecia as melhores condições Em termos de terreno Que era o estádio Doutor Jorge Sampaio Onde o Porto B jogava Portanto jogou Nos seus estádios Do complexo Do Olival Em Gaia Só para dizer uma coisa É que esta vitória Foi dedicada Ao malogrado Camilo Nunes Que era um sócio Um adepto Daqueles fervorosos Aqueles em que nós Ouvíamos ao longe Na verdade Nós estávamos no estádio E já ouvíamos Que vem aí o Camilo Já se ouve o Camilo A gritar Portanto A sua boa maneira E que motivava tudo E todos Coisas que Que hoje Enfim Cada vez Escaseiam mais E portanto O Camilo Onde quer que esteja Naturalmente Estará feliz Como todos nós estamos Portanto O Varzinho Ele ganhou E esperemos que Continua nesta onda Apenas e só como toque Rui Eu vi ontem à noite Uma imagem Que não gostaria Ter visto relativamente Não é relativamente Ao Varzinho É tudo aquilo Que envolve o Varzinho Não diretamente Obviamente Que foi a chegada Do Varzinho Ao estádio Não sei quantos Que eu não estava lá Para contar Mas vi uma imagem E li algumas coisas Que de facto Não gostei Foram receber o Varzinho Uma das claques Foi receber o Varzinho Ao estádio Esquecemos Enfim Nós 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 Criticamos apenas por isto Estamos em estado De emergência Estamos com um confinamento Tem que se evitar Estas coisas O Varzinho apenas E só ganhou um jogo Não foi campeão Porquê tanta euforia Porquê tanta alegria Não Fiquem com alegria Para cada um Para cada um Fiquem em casa E em casa Cada um pode fazer A festa que quiser Agora Vire para a rua Em grupos Perguntamos nós Onde para a polícia Que é o título De um filme De há muitos anos Onde para a polícia A polícia Como quem diz Pronto Naturalmente Que as forças de segurança Também não sabiam Não estavam à espera Mas hoje É preciso estar atento E vigilante Atento e vigilante Portanto Isto é só para dizer Que por vezes Quando duas pessoas Ou três Se juntam à distância E portanto Somos logo Incomodados E por aí fora Então E uma multidão Foi receber uma equipa De futebol Que ganhou Um jogo Não foi campeão Foi um jogo E ao penúltimo Campeão foi o Palmeiras Mas não foi aqui Foi lá no Brasil E então aquilo lá Foi um chamado carnaval Antecipado E muito mal também Ora muito bem Vamos lá falar Da primeira liga Até porque Rio Ave muda de treinador Foi buscar novamente o Miguel É o Miguel Cardoso O Miguel Cardoso E temos ainda hoje Um Sporting do Benfica Sem Sem Panhinha Por parte do Sporting Sem Jorge Jesus no banco Por parte do Benfica O que é que podemos esperar Deste clássico E do Rio Ave Para esta segunda fase Muito rapidamente Sangue novo No Rio Ave Na questão Da equipa técnica Rui é um homem Que já conhece Os cantos à casa Portanto irá Tentar inverter Tudo aquilo No sentido De poder Fazer com que O Rio Ave Suba mais nos degraus Que é isso que lhe interessa Em termos de tabela Cansificativa O adversário Enfim Não é um adversário fácil Naturalmente Toda a gente sabe Por aquilo que luta O futebol clube do Porto Porto que está Enfim Num encalço do Sporting Sporting que hoje recebe Portanto como disseste E bem O Benfica Portanto será um jogo São jogos É um jogo de tripla E portanto São jogos A seguir com muita atenção Naturalmente Naturalmente Quem quer que perca Pontos E sobretudo Estamos a falar De uma derrota Nada de cedido Relativamente ao campeonato E agora A fase é atrasar Um bocadinho Um dos candidatos Caso Aconteça a derrota Do Benfica Ou caso Aconteça a derrota Do Porto O Benfica fica mais complicado O Benfica fica mais complicado O Porto aproxima-se do Sporting Mas também se o Sporting ganhar Mantenha o primeiro lugar É como o Sporting diz Mesmo que Mesmo que se perca O primeiro lugar Continua a ser do Sporting Naturalmente São 4 pontos Portanto E o campeonato continua São jogos importantes Não digo o contrário Quem ganha Para além dos 3 pontos Não são 3 pontos São 6 Porque são 3 que se ganha E 3 que o adversário Deixa de conquistar E portanto Nada decide em termos de campeonato São jogos bons Para se poder acompanhar E portanto Nada decide em termos de campeonato Mas que suscita sempre E repara A uma segunda-feira Num estado de confinamento A ver um derby Enfim Sem que se possa estar presente No estádio Tudo isto é estranho Mas também Quanto a isso Já estamos habituados Muito bem João Apenas só para ler aqui Uma mensagem que nos chegou De Santo Tito Maria José Ribeiro Parabéns Bem-vindo Bem-vinda sorte ao Varzim Siga sempre em frente Com muita felicidade Então para O Varzim Sporting Muito obrigado então À Maria José Ribeiro Que está em Santo Tirso E nós vamos chegar por aqui Marcamos encontro O Varzim joga sábado Três horas Às três da tarde Na Sport TV Na Sport TV Frente ao Desportivo de Chaves Nós marcamos encontro Com o João Conto Aqui no nosso programa Precisamente 2 a 8 2 a 8 Na próxima segunda-feira Jornal Continuação de um ótimo dia É, até lá Bom dia E boa semana Norte Litoral TV Da pova de Varzim Vila do Conde Para todo o mundo NL TV Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti